Vamos falar ao vivo novamente com o repórter Lúcio Castro, direto da Delegacia do Centro de Campos, onde foi apresentado agora, foi preso agora, o suspeito de ser o mandante do assassinato da gestante Letícia Peixoto. Lúcio, as informações. Isso mesmo, Alexandre. Continuamos ao vivo aqui na 134DP em Campos com as imagens do Haroldo Lemos. Uma movimentação muito grande da imprensa também, alguns familiares da Letícia já estão por aqui. Assim que eles souberam da prisão do Diogo Nadai, vieram até a 134DP aqui de Campos e eles também aguardam novas informações. A movimentação também, Alexandre, está muito grande dentro da delegacia. Agora, exatamente aqui, nos fundos do prédio, tem uma van que está parada, uma van da Polícia Civil, está parada exatamente aqui. Aqui, atrás deste portão. O Diogo está sendo mantido numa sala ali, próximo a essa região da van, e ele está prestando algumas declarações para a delegada Natália Patrão. Por enquanto, as primeiras informações, o conteúdo dessas declarações que ele está prestando não foi revelado. A delegada Natália Patrão, assim que ela desceu, conduzindo o Diogo, junto com policiais civis, todos se dirigiram para essa sala, uma sala reservada aqui da 134DP de Campos. E, neste momento, o Diogo Nadai continua prestando essas primeiras informações logo após a prisão dele, que aconteceu em Guaruz. Alexandre. 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 Alexandre.